Eu não canso de fazer dinheiro, nego Eu vivo disso, ela tá doida pra ter um herdeiro, isso é compromisso Eu cansei de passar essa vibe, pra quem não entende a mensagem Você tenta com a vibe, só você fica à vontade Cheque, mate, baby, sua lingeria cheia Responde a mensagem bem, tá ficando tarde Eu cansei disso aqui porque é tanta falsidade Você disse te amei, eu te disse caguei Ou fé que um dia sai, o dinheiro vivo Só liga pro pai que eu te levo uns quilos Salve pro PJ que ele é meu amigo Hoje eu posso descansar no meu domingo E como disse tua exinha, meta é ficar rico E como disse Jay Rudin, é lá que deu vacilo Eu só que batendo no peito, tem certeza disso Você é muito mais que importante, não duvide disso Grana, dinheiro, eu nem percebo Faço em primeiro, chego em primeiro Anho o nome da minha cidade Tá dentro desse mapa inteiro Eles sabem quem sou eu Homem que te bota medo Sei se tu me espera ou me liga Se sai com suas amigas ou se quer gastar minha grana Mas eu sei que no fim de todas as brigas Você sempre me liga e pede pra voltar pra cama Você me ligou ontem e ontem Pediu a noite toda que eu jogue meu celular Você ficou muito bolada Pelo tempo que passamos e por toda caminhada Jogo cash bem, só na minha luz bem Dinheiro da cama, chale, peito e te apaixonei Ela é muito mais gata que toda essa bitch, eu sei Ela pede muito mais do que você tem na carteira Eles acham que eu mudei, eu tô diferente Na cabeça eu não mudei, tudo na minha mente Uh, se camaibe cê tentar, você vai tomar um sol Eu não canso de fazer dinheiro, negra eu vivo disso Ela tá doida pra ter um herdeiro, isso é compromisso Eu cansei de passar essa vibe, pra quem não entende a mensagem Se você tentar camaibe, só você fica à vontade Hey, checkmate baby, sua lingerie achei Responde a mensagem bem, tá ficando tarde Eu cansei disso aqui porque é tanta falsidade Você disse te amei, eu te disse caguei Oh, fé que um dia sai o dinheiro vivo Vivo, 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 vivo Tchau, tchau.